Naturalmente que respeitamos a decisão do Sr. Presidente da República e também da Assembleia da República, porque parte das leis que foram promulgadas vieram exatamente da Assembleia da República, outras também, é verdade, do Governo. Quanto às consequências da promulgação, elas são referidas pelo próprio Presidente, quando anota que há consequências do ponto de vista da política orçamental para o próximo ano e eventualmente já para o ano em curso. E é bom que nós possamos reter que algumas destas medidas foram tomadas na Assembleia da República em contraponto àquilo que é o programa do Governo e a intenção do Governo. Não estou com isto a retirar a legitimidade das decisões, porque a democracia é o que é, mas evidentemente estou a recordar que essas decisões não é só um impacto financeiro, e tem um impacto do ponto de vista das escolhas políticas, porque para se ter determinada receita ou para se fazer determinada despesa, ou para se diminuir determinada receita, ou eliminar determinada despesa, é preciso tomar decisões. No caso concreto, a baixa do IRS nos moldes em que foi aprovada no Parlamento, a diminuição do IVA sobre a eletricidade, ou pelo menos o alargamento da sua abrangência, e a eliminação do pagamento de portagens tem consequências financeiras, que tem um reverso da medalha, que é o que é que nós vamos deixar de poder fazer em função dessas decisões da Assembleia da República. Portanto, nós agora faremos a nossa avaliação. Naquilo que tem a ver com o próximo ano, inevitavelmente essa avaliação terá de se enquadrar também na própria formulação do Orçamento de Estado, porque as forças políticas que aprovaram estas medidas, seguramente, quererão que elas se materializem no Orçamento. É aquilo que se espera. Sobre essa pergunta em concreto, eu creio que antes de mais era preciso perceber se é a mesma intenção da Assembleia da República que se faça a alteração das tabelas de retenção na fonte de IRS já a partir de agora. O Governo estará disponível para o fazer. O que eu quero dizer com isso é que as decisões têm consequências. E uma coisa é nós decidirmos alguma coisa do ponto de vista fiscal, cuja consequência se repercute no próximo ano. Outra coisa é fazê-lo com repercussões imediatas, nomeadamente se a iniciativa for uma iniciativa puramente parlamentar, como é o caso. Eu gostava de saber se, em particular, o Partido Socialista e o Chega, que foram as forças políticas determinantes para a aprovação dessa diminuição, estão em condições de recomendar ao Governo que seja essa uma das consequências da aprovação e promulgação dessa diminuição. Obrigado.